Olá, eu sou o professor Eloy Corrêa, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ensino religioso para o sexto ano, aula 4 com o título Arte Sagrada. O objetivo da nossa aula é conhecer algumas formas de arte sagrada e entender a função da arte religiosa nas diferentes religiões como expressão simbólica e ritualística. Você gosta de arte? Em que medida a arte está presente em sua vida? Gosta de pintar, dançar, cantar? Enfim, você sabe qual é a função da arte nas diferentes religiões, nas diferentes tradições religiosas? Pegue seu caderno, sua caneta, seu lápis, fique com ele já a postos, não só para fazer as nossas atividades, mas também para ir anotando as coisas que te chamarem atenção e também essas reflexões que nós vamos fazendo durante a nossa aula. Muito bem, vamos fazer primeiro uma revisão do que tratamos na aula anterior. Então, em nossa última aula, nós falamos de contação de história, que também é uma forma bastante agradável de arte. Falamos da importância da contação de história na manutenção da tradição oral e na memória das organizações religiosas. Então, falamos de contação de história como forma de tradição oral e agora vamos falar da arte sagrada, representando também um tipo de texto escrito, mas por meio da simbologia, por meio das expressões artísticas. Nesta aula, então, trataremos diferentes expressões artísticas que estão presentes na cultura e na religiosidade da humanidade. Os seres humanos, desde a antiguidade, têm que se preocupar em fazer coisas úteis, mas também belas e artísticas. Desde a origem da humanidade, parece que há uma preocupação humana em fazer objetos que, ao mesmo tempo, são funcionais e práticos e têm uma certa função de beleza, de ser adornado. Parece que o ser humano, desde sempre, teve essa ligação com a beleza, com a estética e com a arte. Desde as pinturas rupestres até as grandes mesquitas e catedrais, existe uma profunda relação entre arte e religiosidade, ao ponto que percebemos que a arte comunica. As religiões utilizam-se das diferentes expressões artísticas como forma de registrar e de vivenciar a experiência do sagrado. Encontramos esculturas, encontramos vitrais, teto de algumas catedrais, aonde, para além da arte, na sua função de beleza, ela possui a função de registro mesmo da própria história, da doutrina e da simbologia de diferentes organizações religiosas. Então, a arte, entre as várias funções, ela esteve marcadamente presente no contexto da expressão simbólica de diferentes religiões no mundo. Isso pensando a diversidade religiosa mundial. A arte está presente nos símbolos, nos lugares, nas músicas, nas danças, nos gestos e nas práticas dos rituais sagrados, em cada tradição religiosa, de uma forma diferente. Nós também encontramos a arte nas pinturas corporais dos povos indígenas. Aquelas pinturas que cada povo tem o seu tipo de pintura específico, que cada povo tem uma pintura, seja para guerra, para casamento, para ritual fúnebre. Então, as pinturas corporais dos povos nativos são um tipo de arte altamente expressiva. Nas roupas dos líderes religiosos, nas indumentárias que eles carregam, nos vitrais das grandes igrejas, nas pinturas e mandalas, entre muitas outras. Agora, vamos conhecer um pouco mais algumas formas de arte sagrada? Olhando aqui para o slide, quais dessas você conhece? Já pensou de que forma a arte está presente nas religiões e qual é a função da arte? Pois bem, as religiões possuem maior ou menor ligação com a arte. Ou seja, em algumas religiões a arte é meio periférica, em outras ela é essencial, inclusive, em algumas faz parte, inclusive, da doutrina. Então, em algumas a arte é uma forma de expressão, em outras ela é essencial. Em outras ainda, ela está presente dentro dos próprios ensinamentos religiosos. Por exemplo, a dança é fundamental no candomblé, que é uma religião de matriz africana. É através da dança que se homenageia os orixás. Cada orixá tem um toque, uma batida diferenciada. A dança é a expressão da identidade do filho ou filha de santo. Você tem o pai de santo ou mãe de santo, que são os líderes, Bábala orixá e Alorixá, e os filhos de santo. E dependendo do toque da música, é o tipo da dança. Cada orixá homenageado, cultuado, tem um toque, uma dança, uma roupa específica, uma cor específica. Então, no candomblé, a arte é parte da doutrina do ensinamento e é essencial. O movimento Hare Krishna, por exemplo, que é uma religião hindu, uma religião hinduísta, eles acreditam que uma das formas de se conectar com Krishna, que é a sua divindade, é cantando o mantra Hare Krishna. E eles fazem isso várias vezes ao dia. Nos altares que existem nos templos Hare Krishna, existem deuses dançantes. Significa, então, que para eles, dançar e cantar faz parte do próprio código doutrinário. E como eu disse, cantar o mantra Hare Krishna várias vezes ao dia, faz parte, inclusive, de uma forma de se chegar até a divindade. Não é à toa que dizem, quem canta, seus males espantam. Nas religiões indígenas, então, nas religiões africanas é essencial. E nas religiões indígenas, a arte possui um local de destaque nas funções simbólicas ritualísticas. Desde as pinturas corporais, como eu já disse, até os cocares, nas danças e cantos sagrados. Na verdade, os rituais indígenas giram em torno da dança e do canto. Muitas vezes a dança é em torno da fogueira de forma circular. Existem diversas danças praticadas pelos indígenas brasileiros. Cada povo, sendo uma cultura diferente uma da outra, lá no Nordeste é um tipo de cultura indígena, no Amazonas outra, aqui no Sul outra, é uma grande diversidade. Mas o fato é que existem muitas danças importantes no contexto cultural dos povos indígenas brasileiros. Duas delas, muito conhecidas, são o Toré e o Quarupi. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Quarupi. Então, o Quarupi é uma dança ritual celebrada pelos povos indígenas do Alto Xingu. Inclusive, ele é mundialmente conhecido, estudado por pesquisadores do mundo todo e turistas que vêm acompanhar o Toré. O objetivo do Toré é uma homenagem às pessoas mortas. Tem a finalidade de trazer a vida àqueles que morreram. Claro, simbolicamente. Temos aqui uma imagem belíssima do Toré no Xingu. Então, além da pintura corporal, dos adereços, existem esses troncos característicos. Eu vou falar um pouquinho desses troncos que são adornados, pintados e enfeitados. Então, o Quarupi acontece sempre um ano após a morte dos parentes mortos. Cada tronco de madeira adornado representa um ente querido homenageado. Além disso, além de homenagear os mortos, o rito de passagem das meninas que vão ser iniciadas na vida adulta também fazem parte deste ritual. Além do Quarupi, aliás, antes do Quarupi, elas ficam reclusas em casa, dentro de uma oca, num período de reflexão. E aí encerra-se a puberdade e ela entra na fase adulta. E esse rito de passagem acontece dentro do Quarupi. No segundo dia dessa festa, desse ritual chamado Quarupi, começa uma luta chamada Ucauca, onde os guerreiros, os anfitriões do ritual, junto com os guerreiros convidados, passam a noite anterior a essa luta em claro acordado, passando no corpo, arranhando o corpo com o dente de um peixe chamado cachorro. É uma espécie de peixe chamado cachorro. E eles ficam riscando o corpo todo. Depois passam Urucum e outras tintas orgânicas, então passam em claro, rasurando o próprio corpo como sinal de coragem, de bravura, para lutar no Ucauca no outro dia. Aqui temos uma imagem do Ucauca. Eles passam ervas na pele, pintam seu corpo, seu cabelo com genipapo Urucum. Tudo isso com o objetivo de enfrentar os seus adversários no dia da luta. Esse ritual é belíssimo, mantém a cultura e a tradição. E é difícil, inclusive, você distinguir, tirar a arte dentro desse ritual, porque a arte é fundamental, ela é a expressão. Como eles não têm texto sagrado escrito, então é uma tradição oral, mas que fica tudo muito registrado por meio da arte. Uma outra tradição onde a arte é muito importante são as religiões da Índia. E nós vamos falar agora da arte sagrada presente na religião hindu, por meio de uma divindade, Shiva Nataraja, que traduzindo seria o senhor da dança. Esta imagem aqui no slide é a imagem de Shiva, com vários braços, então Shiva é a deusa dançante. É um deus que está dançando. Para os hinduístas, Shiva Nataraja, senhor da dança, oferece à humanidade o conhecimento sobre a dança. Para eles, tudo dança. O universo dança, a terra, as plantas, tudo segue um ritmo cósmico universal. E essa dança sagrada se desenha no espaço. E o ritmo da marcação dela é o tempo e o drama da existência material e espiritual. Ou seja, tudo começa e tudo termina. Assim como a dança. Shiva também é chamada deusa da destruição e da morte, mas temos que entender que tudo que é criado é criado num processo de destruição e criação. Por isso que Shiva também é a deusa da destruição. Então conhecido como deus da morte, pois a dança é o movimento que nasce e morre a cada segundo no tempo e no espaço. É a própria natureza do movimento. Tudo é um devir, tudo é impermanente. Este conceito é próprio das religiões orientais. Agora, vamos fazer um quiz para ver o que vocês aprenderam até este momento. Então pegue seu caderno para anotar e responder as questões. Se tiver mais gente com você em casa, você pode fazer um tipo de competição saudável para ver quem marca mais pontos. Estão preparados? Então vamos lá. Quiz número 1. A religião hinduísta em que se acredita que para se conectar com a divindade é preciso cantar o mantra sagrado, é? Então, em outras palavras, qual a religião hinduísta que acredita-se que recitando o mantra sagrado várias vezes ao dia, você se aproxima da divindade? Letra A, movimento espírita do Brasil. Letra B, movimento Hare Krishna. Letra C, movimento evangélico. Vocês têm aí um tempo para copiar essa questão, para responder e na sequência nós voltamos respondendo juntos a este quiz. A, movimento espírita do Brasil. 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 Amém. 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 Voltamos com a nossa aula de ensino religioso, sexto ano, aula 4, Arte Sagrada, respondendo aqui o nosso primeiro quiz sobre Arte Sagrada. Religião hinduísta em que se acredita que para se conectar com a sua divindade é preciso cantar o mantra sagrado é A. O movimento Hare Krishna do Brasil B. Movimento, desculpem, letra A. Movimento Espírita do Brasil a letra A letra B. Movimento Hare Krishna letra C. Movimento Evangelico qual você marcou aí? Será que você acertou? Bom, Movimento Espírita do Brasil, letra A, não é. Os Espíritas Kardecistas do Brasil tem as suas obras básicas Allan Kardec é o codificador, não é. Letra B. Movimento Hare Krishna? Sim, correto. É o movimento Hare Krishna que acredita que é preciso cantar o mantra sagrado para chegar próximo à sua divindade. Movimento Evangelico? Bom, os evangélicos têm muita música, inclusive o próprio rock and roll e outros movimentos como o jazz vieram do blues que tem a origem do Godspill que seria a palavra de Deus os movimentos pentecostais e neopentecostais tem bastante ligação com o hip hop e outros movimentos musicais mas não é a resposta correta. Então, quiz número 1, resposta correta letra B. Movimento Hare Krishna Tudo bem até aí? Vamos para a próxima? Quiz número 2 A religião em que a arte possui destaque nas funções simbólicas e ritualísticas desde as pinturas corporais, cocares, danças, cantos sagrados é A? Letra A. Católica Letra B. Budista Letra C. Indígena Essa está fácil, hein? Vamos lá. Anotem no seu caderno Religião em que a arte possui destaque nas funções simbólicas e simbólicas, ritualísticas desde as pinturas corporais, cocares, danças, cantos sagrados E. A. Católica B. Budista C. Indígena Mais um tempinho aí para vocês copiarem a nossa questão responderem e logo mais voltamos com a resolução deste quiz. A. Católica A. Católica A. Católica A. Católica Amém. 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 Retornamos aqui com a resposta para o nosso quiz. Como é que estão indo? Acertaram a primeira questão? E a segunda agora? Está fácil? Eu acho que até a minha camisa está dando uma dica para vocês aí da resposta. Vamos lá. A religião em que a arte possui um destaque nas funções simbólicas, ritualísticas, desde as pinturas corporais, os cocares, as danças, os cantos sagrados é? Letra A. Católico? Alguém já viu alguém na igreja católica num dia comum de cocar dançando e cantando? Acha que não? Letra B. Letra B. Budismo? Será que o budismo usa tudo isso e tem essa função? Letra C. Indígena. Qual você marcou? Vamos lá. A resposta correta é indígena. A tradição católica, a tradição católica, cristã, enfim, tem seus santos e santas, seus dias, seus feriados, que estão inclusive no calendário cívico, não é a resposta. Budismo não tem, tem as túnicas, hábitos, a japamala, que é aquele colar no pescoço. Então, a resposta correta é a letra C. Indígena, a arte possui uma função de destaque com cocares, dança, canto, pinturas corporais, entre outras. Mais um quiz para testar o que você aprendeu até agora na nossa aula de ensino religioso, sexto ano, aula 4, sobre arte sagrada. Para os hinduístas, a divindade Shiva, que se desenha no espaço ao ritmo da marcação do tempo, é considerada o senhor da A, dança, B, chuva, C, tempestade. Shiva é considerado o senhor do que na tradição hinduísta? Só para ficar claro aqui, para todos nós, eu falo a divindade Shiva no sentido de gênero feminino, mas a divindade, as divindades. Porém, Shiva é o Shiva, o Shiva senhor da A, dança, B, chuva, C, tempestade. Vamos dar mais um tempo para vocês copiarem a questão, escolherem a alternativa correta e já já voltamos com a resposta. Amém. 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 Muito bem, muito bem, voltamos com a nossa aula respondendo o quiz. Ensino religioso, respeito à diversidade cultural e religiosa. Para os hinduístas, a divindade Shiva, que se desenha no espaço ao ritmo da marcação do tempo, é considerado o senhor da letra A, dança, letra B, chuva, letra C, tempestade. Qual é a resposta correta? O que você marcou? Será que você acertou? Vamos ver então. Bom, Shiva é o senhor da... correta é letra A. Shiva é o senhor da dança, é o deus dançante, Shiva Nataraja. Da chuva? Não. Da tempestade? Também não. Então, letra correta é letra A. Shiva é o senhor da dança para os hinduístas. Terminada a primeira parte do nosso quiz, vamos continuar com um pouquinho mais de conteúdo. No final, retomamos com mais um quiz para ver o que vocês aprenderam. Bom, mandalas sagradas. Vocês sabiam que quase todas as religiões têm mandalas? Inclusive no cristianismo. Na igreja católica, tem mandalas chamadas de rosáceas, que contam um pouco da história do apocalipse, algumas da Gênesis ao apocalipse. Tem mandala de milho indígena. As mandalas budistas, que são as mais conhecidas, que inclusive já comentamos numa aula anterior, mas num outro sentido. Bom, mandala é uma palavra em sânscrito, ou sânscrito, como alguns falam, e significa círculo sagrado. As mandalas são uma forma de retratar o encontro entre a manifestação do sagrado e o homem. Então, quer dizer, a mandala é uma forma também de registrar conhecimentos, a impermanência, mas é uma forma de conexão entre o ser mortal e as suas divindades, ou o seu transcendente. Bom, depende da religião a interpretação que se tem da mandala. A roda da vida é uma representação do samsara. Samsara é uma palavra budista. Samsara é esse eterno ciclo das repetições aqui na Terra, para os budistas que acreditam no eterno retorno, um ciclo de renascimentos. Por isso que a mandala é representativa, ela representa esse ciclo. E ela nos lembra a lei perpétua de causa e efeito, ação e reação. Então, a mandala budista do samsara é uma forma de nos lembrar que toda ação tem uma reação, toda a causa tem efeito, que numa aula anterior nós chamamos aqui de karma e dharma. Então, aqui temos uma representação, uma imagem dessa mandala, da roda da vida budista, principalmente aqui do budismo tibetano. Como tem várias formas de cristianismo, também tem várias formas de budismo. E no budismo tibetano, aqui temos os vários ciclos da vida, os vários momentos em que nós repetimos essa existência, e ela traz aqui quatro nobres verdades. É o princípio do budismo tibetano, as quatro nobres verdades. Primeira, a existência do sofrimento. A vida humana traz sofrimento. Se você está vivo, você vai sofrer. É a primeira verdade, a gente tem que aceitar que existe o sofrimento. Segundo, todo sofrimento tem uma causa. Você pode encontrar a causa do teu sofrimento, mas para o budismo não está fora, está sempre dentro. Desejo leva ao medo, que leva à dor, que leva ao sofrimento. Mas, a terceira verdade é que é possível cessar o sofrimento. Quando você se liberta dos desejos, quando você se liberta das ilusões materiais. Então, primeira verdade, existe o sofrimento. Segundo, você pode encontrar as causas. Terceiro, você pode pôr fim ao sofrimento. E a quarta nobre verdade é que é o caminho do meio. Nem o excesso, nem a falta, é o caminho do meio. Se você lembrar, na nossa aula, que eu contei de contação de história, eu contei a história do Buda, Dhartha Gautama, quando que ele se iluminou, despertou? Quando ele entendeu que não era no excesso, nem na falta. Nem no muito, nem no pouco. E sim, no meio termo. Ou seja, o caminho do meio é o que cessa o sofrimento. Por isso, esse é o princípio da mandala, roda da vida, do samsara, do budismo tibetano. Bem, vamos para o cristianismo. Muitas igrejas católicas possuem belíssimos vitrais. Mosaicos feitos em janelas, que tratam de temas da Gênesis ao Apocalipse. Destacando momentos mais importantes da história cristã. Mas poderia citar o teto da Capela Sistina, que é patrimônio da humanidade. E muitas obras de Aleijadinho, na Bahia. Aqui no Brasil, temos muitas igrejas históricas, que são repletas de uma estética, de uma arte belíssima. Mas que não é uma arte à toa, arte pela arte. Registra momentos importantes do cristianismo. Seja via cruzes, seja o nascimento de Jesus, seja, enfim, o Natal ou Páscoa. E aí, eu tenho aqui um exemplo de vitrais, no slide. Então, em todos eles aqui, nós temos Maria com Jesus, José com Jesus, enfim. Estão registrando aqui algumas passagens nos vitrais. No interior do Paraná, existem igrejas antigas, ucranianas, polonesas, italianas, católicas, ortodoxas. Cada uma com a sua riqueza artística. E além da beleza, então, traz essa memória, essa mensagem. As igrejas católicas são verdadeiras obras de arte arquitetônica. E tudo é muito intencional. Sendo que muitas delas são consideradas patrimônio histórico e cultural da humanidade. Muito bem, vamos reforçar aqui o nosso estudo por meio de mais um quiz para retomar aqui, para ver o que a gente está aprendendo. Então, pega seu caderno, vamos continuar nosso exercício aqui, exercitando a mente, vendo o que a gente aprendeu até agora nesta aula. 4. A mandala budista, chamada de Roda da Vida, é uma representação do samsara, ciclo de renascimentos. Ela nos lembra da lei perpétua. Letra A, quebrou, pagou. Letra C, causa e efeito. Desculpem, letra B, causa e efeito. Ou letra C, tudo que sobe, desce. Muito bem, vamos lá. A mandala, então, retomando aqui, a mandala budista, chamada de Roda da Vida, essa aqui eu mostrei uma imagem, é uma representação do samsara, que é o ciclo de eternos renascimentos. Eternos não, porque em algum momento, para o budista, você pode romper com esse ciclo de eternos retornos, quando você se ilumina ou quando você desperta. Bem, e ela ajuda a nos lembrar de uma lei perpétua, de uma lei universal. Qual seria ela? Letra A, quebrou, pagou. Letra B, causa e efeito. Letra C, tudo que sobe, desce. Qual dessas alternativas expressa ou nos lembra essa lei perpétua que é nos trazida por meio desta mandala budista da Roda da Vida? Tempo para vocês copiarem a questão, escolherem a resposta correta, e aí já voltamos com a resposta para este quiz. Amém. 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 Muito bem, voltamos para a nossa aula de ensino religioso, sexto ano, aula 4, Arte Sagrada, e estamos num momento aqui de resolução de mais um quiz, para ver o que você aprendeu nesta aula. A mandala budista, chamada de Roda da Vida, é uma representação do samsara, ciclo de renascimentos. Ela nos lembra a lei perpétua, A, quebrou, pagou, B, causa e efeito, C, tudo bem, B, tudo que sobe, desce. Qual foi a questão que você marcou aqui? Qual a alternativa que você marcou? Será que é o quebrou, pagou? Não, né? Essa a gente vê naquelas lojas que tem coisas de vidro, assim, a plaquinha, quebrou, pagou. Causa e efeito? Sim, esta é a resposta correta. É uma lei do budismo, ação e reação, causa e efeito, mas também é um dos legados da ciência empírica moderna. Galileu Galilei, Francis Bacon, Isaac Newton, a ciência opera com este também código. Ação e reação, causa e efeito, é uma das leis inexoráveis do universo que já estava presente nessa religião milenar, o budismo. Tudo que sobe e desce está parecido aqui com Newton, né? A gravidade, tudo que subiu tem que descer, lei da gravidade do Newton. Então a resposta correta é a letra B, causa e efeito. Acertou? Vamos em frente para a nossa última questão aqui do quiz, já estamos quase encerrando a nossa aula. Então a questão número 5 é, as mandalas também são forma de arte sagrada. Mandala é uma palavra que provém da língua sânscrita, que significa letra A, dança sagrada, B, círculo sagrado, C, música sagrada. O que será que significa em sânscrito, sânscrita ou sânscrito, tem várias formas de dizer ou de escrever essa palavra. O que será que significa mandala? A tradução da palavra, o significado, letra A, dança sagrada, letra B, círculo sagrado, letra C, música sagrada. Então vamos dar um tempo aqui para vocês copiarem a questão, escolherem uma alternativa correta e aí na sequência voltamos respondendo junto com vocês. A tradução da palavra, o significado, letra B, círculo sagrado, 1, 2, 3, 3, 5, 1, 2, 4, in tucked mean com você. Amém. 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 Voltamos com a resolução do nosso quiz. As mandalas, que também são uma forma de arte sagrada. Então, a palavra mandala significa A, dança sagrada, B, círculo sagrado ou C, música sagrada. Qual alternativa você escolheu? A, B ou C? Vamos lá. A resposta correta para este quiz, letra A, dança sagrada? Não. Bom, dança sagrada indígena é o jeroki, mas não é o caso aqui. Letra B, círculo sagrado? Sim. Mandala, então em sânscrito, significa círculo sagrado. E a letra C, música sagrada, também está errada. Então, a resposta aqui do nosso quiz número 5 é, mandala significa círculo sagrado. Muito bem, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vamos retomar aqui algumas coisas que aprendemos nesta aula sobre arte sagrada. Então, a arte sagrada, além de ser uma forma de registro da memória e da identidade das diversas organizações religiosas, em algumas tradições faz parte da própria doutrina, do código ético ou das práticas ritualísticas. As religiões se diferenciam porque umas usam mais ou menos a arte, mas em todas elas vamos encontrar manifestações artísticas, como dança, canto, vitrais, estátuas, pinturas, pintura corporal, roupas, enfim. Sim, a arte sagrada é uma das mais belas formas de expressão das tradições religiosas. E como eu venho dizendo aqui em quase todas as nossas aulas de ensino religioso, você não precisa acreditar no que os outros acreditam, mas tem o dever de conhecer, aprender para respeitar. Até a próxima aula.